Caio no lugar de Leandro, alteração Volta pro Flamengo Beto vai pra cobrança, manda a bola pra ele, o toque de cabeça GOOOOOOOL Do Flamengo, Caio O primeiro toque dele na bola, o primeiro toque dele no jogo é gol Caio, festa da torcida do Flamengo no Maracanã Veja de novo, o Caio entrou, a defesa do São Paulo Parece que não percebeu, o Caio sozinho, sozinho Na cobrança de falta do Beto, marca de cabeça o primeiro gol do jogo é do Flamengo Aos 29 minutos, segundo tempo no Maracanã, Caio faz de cabeça Flamengo 1, São Paulo 0, Júnior É estrela né? Quer dizer, esse rapaz ele se identificou com o Flamengo de uma forma impressionante Mesmo não sendo titular né? As coisas acontecem com ele de uma forma impressionante